Nós estamos de volta e vamos agora rodar pela província de Santa Fé, até a cidade de Sunchales, que está localizada em uma rica região agrícola. Sunchales tem uma população de pouco mais de 25 mil habitantes, em sua maioria descendentes de italianos e alemães. Graças à grande concentração de cooperativas, Sunchales é considerada a capital do cooperativismo na Argentina. Vamos conhecer um pouco desta bela região. Sunchales é considerada a capital do cooperativismo. 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 a famosa parilha em um dos restaurantes da cidade. Na ocasião, fizemos o tradicional brinde aí de nossas expedições pela primeira vez nesta viagem. Além de aproveitarmos para uma roda de viola lá com a Vera e o Márcio, onde todos puderam mostrar aí seus dotes artísticos. Vamos assistir. Viva! Ao lado, ao centro, ao dentro! Viva! Uma mesa no canto, uma casa em um jardim. Naquela mesa está voltando em mim, a saudade dele está doendo em mim. Naquela mesa eu sentava sempre e dizia sempre o que é viver melhor. Tchauzinho então! A saudade dele está doendo em mim. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero voltar. Mamãe eu quero, 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 mamãe eu quero. No dia seguinte, seguimos nosso roteiro até a cidade de Alta Grácia, já na província de Córdoba. Esta é uma região muito bonita, com estradas também muito boas. No caminho, pudemos conhecer a região dos grandes lagos, formada por várias barragens, que ficam próximas à cidade germânica de General Belgrano. Vamos assistir. Música 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 Realmente, esta é uma região muito bonita. E marca o início aí da parte turística da nossa expedição para Patagônia. No próximo programa, vamos mostrar a cidade de General Belgrano, com sua tradição alemã, que fica no caminho para a Alta Grácia. Muito bem, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Espero vocês na próxima quinta-feira, às 8 da noite, aqui na ETV Campos Gerais. Se você quiser rever o nosso programa, basta assistir a nossa reprise, que acontece sempre aos sábados, às 10 da noite, aqui na ETV. E, ou a qualquer momento, em nosso canal do YouTube. Basta digitar Girando o Mundo, escolher o bloco e assistir. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem agora com o Jornal da Cultura. Fiquem agora com o Jornal da Cultura. Fiquem agora com o Jornal da Cultura. Programa Girando o Mundo. Apoio Cultural. Lojas MM. Comprar barato faz bem. Gastronomia de Ponta Grossa. Prove as delícias feitas aqui. GFA Fogaça. Acessoria contábil. Star Painéis. Comunicação visual. Bullyer do Brasil. E Shopping Paladium. Completa a sua vida. Dream 소음 autobus. About 1 Brasil. Some английos players. Bullyer do Brasil. E época. São conhecido profundo.